Esse é o DJ Luan, o mágico dos bares, cara Esse é o Terzel e o moleque é boladão A vinheta com calor, sei que você tá com sede Vou passar, vou passar, tua tchequinha no cacete Vou passar, vou passar, tua tchequinha no cacete Passa de mim, sarra de mim, trago um pouquinho de bucê da banula Na favela da Nova Holanda, hoje eu vou comer novinha Vou levar ela lá pro beco, vou levar ela lá pro beco Vou comer pererequinha, vou enfiar no bucetão Vou comer pererequinha, vou comer pererequinha Vou enfiar no bucetão Vou enfiar no bucetão Vou comer pererequinha, vou comer pererequinha Vou enfiar no bucetão Esse é o DJ Luan, o mágico dos bares, cara Esse é o Terzel e o moleque é boladão Tua vinheta com calor, sei que você tá com sede Vou passar, vou passar, tua tchequinha no cacete Vou passar, vou passar, tua tchequinha no cacete Passa de mim, sarra de mim, trago um pouquinho de bucê da banula Na favela da Nova Holanda, hoje eu vou comer novinha Vou levar ela lá pro beco, vou levar ela lá pro beco Vou comer pererequinha, vou enfiar no bucetão Vou comer pererequinha, vou comer pererequinha Vou enfiar no bucetão Vou enfiar no bucetão Vou enfiar no bucetão Vou comer pererequinha Explanando tudo mesmo, porra Azione divulga Tá ligado, né? Baile de rua Baile de rua Baile de rua Baile de rua Tá ligado, né? 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 Tá ligado, né?